Minha família nunca teve muita condição financeira, então por conta disso eu sempre estudei em tudo que era público. Do infantil, da primeira vez que eu tive acesso a um estudo, até pouco tempo, né? Sempre foi escola municipal e pública, municipal e pública. E apesar de estar na colégio público, eu sempre sonhei em estar em uma escola boa, porque eu queria competir, assim, eu sempre fui muito, sempre gostei muito de ler, sempre fui muito dedicada e eu gostava de tirar notas altas, eu queria competir com algumas pessoas, mas na minha sala de aula não tinha pessoas interessadas tanto quanto eu. Apesar da gente ser pobre, eu sempre me destaquei por minha inteligência. Eu sempre pensava, caraca, eu preciso sair dessa escola. Eu fazia diversas provas para passar em diversas escolas legais da minha cidade, mas eu nunca conseguia passar para ganhar bolsa. Isso me deixava extremamente frustrada, porque apesar de eu tirar notas boas na minha escola, não era o suficiente para eu conseguir uma bolsa em outra escola. Então, como será que eu iria conseguir passar numa faculdade competindo com pessoas que têm extremos ensinamentos em colégios particulares? Isso me deixava cada vez pior, mas eu nunca desisti dos meus estudos. Eu lembro que abriu vaga para ganhar bolsa em uma das melhores escolas da minha cidade. E eu me dediquei. Eu estudei, 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 estudei. Eu tremi assim, sabe? Mas sempre dava negativo. Até que um dia, abri uma bolsa para uma escola incrível. E quando eu cheguei para fazer a prova, eu juro, eu me tremia todinha. Eu estava nervosa e ao mesmo tempo com muita ansiedade. Aquela escola era linda. E por mais que eu estivesse ali fazendo prova, eu já acreditava que eu não iria conseguir. Eu falava para mim mesma, cara, é um sonho muito longo. Eu acho que eu estou vendo além do que eu posso. Eu fiz a prova. Respondi todas as perguntas que eu tinha que responder e fui para casa. Passou uma semana, ia ter uma palestra e mostrar o resultado do aluno que tinha ganhado a bolsa. E quando eu cheguei lá, que abriram o resultado, eu nem acreditei. O meu nome estava na lista. Mas, claro, não na primeira fileira. Então, no caso, eu não tinha ganhado a bolsa. E, claro, que eu não ia conseguir pagar a mensalidade. E o pior, que eu achei que eu fiquei mais fia da vida, é que o primeiro lugar ficou com 108 pontos. E eu fiquei com 107. Ou seja, por conta de um ponto, eu não ganhei a bolsa na escola. E eu fui para casa muito frustrada. E eu chorei muito. Eu estava muito infeliz e reclamando de tudo. E a minha família super me acolheu. E ficaram tristes, né? Por saber que eu estava ali sempre tentando ser alguém na vida, crescer. Mas que eu não conseguia competir com outros alunos. E aquilo me deixou muito magoada. Mas eu não sei por que eu comecei a orar, sabe? Entregando na mão de Deus e pedindo para Deus me ajudar. Pai, pai, o senhor sabe da minha vontade de crescer, da minha vontade de estudar, da minha vontade de ser alguém. Pai, esse colégio público não tem professores aptos. Pai, eu preciso tanto de ajuda. Porque na minha escola, pode ser que outras escolas tenham. Mas na minha escola era muita zona, era muita bagunça. Os professores não se importavam tanto com os alunos. Porque os próprios alunos não tinham importância nenhuma com a aula. Então, era meio que um desgaste para os professores. Era assim que era visto. E aí, me deu, assim, alguma coisa de eu mandar mensagem para a escola. E eu peguei, entrei em contato no direct do Instagram da escola. Peguei o WhatsApp deles e pedi para eles reconsiderarem. Para eles me darem uma segunda chance. Para eles verem o que eles poderiam fazer por mim. E aí, eles pediram para que eu fosse com os meus responsáveis na escola. E eu já pensei comigo. Poxa, eles vão falar para mim que vão me dar outra prova. Eu vou competir com mais outros alunos. Eu vou ficar frustrada. Eu já fui pensando assim. Mil coisas negativas. E quando eu cheguei lá, a diretora disse que por conta da minha nota, eles iam reconsiderar. E me dariam, no caso, não uma bolsa na escola, mas me dariam 90% de desconto. Ou seja, era quase que uma bolsa integral. E o valor da mensalidade ficaria muito baixinho. Porque os meus pais conseguiriam pagar tranquilamente. E como a escola era uma escola bem rígida e bem exigente, tinha que comprar o uniforme. E a gente não tinha condições de comprar o uniforme. Mas como a diretora viu em mim um interesse muito grande, uma vontade de crescer e uma inteligência diferenciada, ela acabou me disponibilizando e me doando um dos uniformes da escola. Que normalmente os alunos, quando saiam da escola, devolvem o uniforme. E aí, esse uniforme foi para mim. E no outro dia, no dia seguinte, eu já comecei a estudar. Hoje, graças a Deus, eu sou uma das melhores da minha cidade. Eu estou sempre competindo, representando a minha escola. E eu tenho o maior orgulho do mundo, dos meus diretores, dos meus professores, dos meus amigos de sala de aula, por me acolherem, por me apoiarem, por somarem comigo, por a gente ter grupos de estudos, por a gente ser tão bom. E eu fico tão honrada de ter conseguido isso na minha vida. O que eu quero dizer para vocês hoje é que o que é para ser seu, vai ser seu. E se você estiver achando ruim, vai reclamar com Deus. Oi, my cats, tudo bem com vocês? A história de hoje, a gente conta a história de uma menina que sempre quis crescer na vida, né, gente? Pelo amor de Deus, que incrível. Ela conseguiu, ela foi longe. Eu tenho uma história também do colégio público, depois eu venho contar para vocês. E que lá também tinham tantas pessoas inteligentes, mas que não tinham condições, sabe, de estudar num colégio bom. E eu tinha condições de pagar um colégio bom e escolhi estudar no colégio público, só para saber como funcionava a rotina de um colégio público. Enfim, eu sei como é difícil, eu vi pessoas no colégio público que iam até comer porque não tinham condições de comer em casa. E eu vi muitas coisas. E essa história me trouxe lembranças, por isso que eu escolhi. E também, gente, porque às vezes a gente pensa que nunca vai conseguir vencer na vida, vai conseguir crescer, passar na universidade ou competir com alguém que estuda no colégio público. Mas a maior inteligência e a maior vontade de vencer e de crescer vem da gente mesmo. Então, você pode fazer as suas aulas, você pode estudar, você pode buscar outros métodos. E acreditar, eu acredito que a fé, ela move montanhas. E se você tem vontade de estudar num colégio bom, estude e entregue nas mãos de Deus que ele vai conceder seu pedido. Deixe nos comentários o que você achou dessa história. Me mande a sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.